Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Chegando a partir de agora com as informações da nossa equipe de jornalismo através da TV Guanandia filiada da Band para Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Nós vamos juntos, então, nesta maratona. Uma hora e quinze minutos de muita informação na sua televisão, de muita notícia boa. Algumas notícias ruins que, infelizmente, temos que trazer aqui também. Mas não importa. Sendo notícia, o nosso papel é levar até você, viu? Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Muito obrigado para você que está com a televisão ligada. Você que está almoçando, você que está trabalhando. 11 horas e 1 minuto. E já está aparecendo aqui o nosso WhatsApp para você participar, que é o 99321-2333. Participe comigo. Está tudo certo a trilha hoje aí, produção? Ah, entendi. Não, o que eu achei é que eu achei que era só aqui que estava desligado. Mas vamos lá. Quer mostrar o trânsito da Saran? Temos imagens? Imagens... Ai, meu Deus, apagou o telão. Opa, voltou. Eu achei... Achei que era... Achei que era mais um, Beozinho. Ó, o trânsito da Saran, neste exato momento, seguindo tranquilamente, né? Para quem segue aí nas duas vias, né? Para quem sobe, para quem desce, Nazaran, trânsito está fluindo tranquilamente neste exato momento, tá bom? Então, cuidado, redobre a sua atenção aí, né? E cuidado no trânsito da nossa capital, mas está fluindo tranquilamente para você. Imagens de Fábio Bocejur ao vivo aqui no programa Bora MS. Quero começar o programa de hoje falando que ontem nós divulgamos aqui no programa sobre a rifa criada pela Andréa Leixo, a doutora Andréa Leixo. É uma grande amiga, né? Uma pessoa querida, que eu tenho uma admiração, um respeito, um carinho muito grande por ela, pela história dela. Ela é mãe da Emanuele, né? A Emanuele, que é uma ciclista que, infelizmente, partiu, né? Ela acabou morrendo muito jovem após ser atropelada ali na região do Parque dos Poderes em 2021. Após a morte da jovem, foi criado o Instituto Emanuele e Andréa atuou bravamente para que tivesse uma lei, inclusive, para a conscientização do ciclismo urbano em Mato Grosso Sul, em Campo Grande e no Brasil. Agora, a doutora Andréa está rifando um quadro para ajudar atletas do Instituto, que é o quadro de Jesus de Maculada, né? Na matéria, foi citado que eram diversos quadros, mas só fazendo a correção, na verdade, se trata desse quadro ali que você acabou de ver, de apenas um quadro, tá? As outras obras são obras que foram criadas, algumas pintadas por ela, outras... Essa imagem, ó, esse quadro. Esse quadro foi pintado pela Andréa. Os outros são quadros pintados ali por outros artistas, né? É que foi uma composição de cenário para a gravação da reportagem, tá bom? O link para você que quer acessar e comprar essa rifa para ajudar esse projeto importante, o Instituto Emanuele, para você conhecer um pouco mais da história, tem o site oficial também, tá? InstitutoEmanuele.com E tem o Instagram Instituto Underline Emanuele. Você pode acompanhar por lá também. Vamos lá, atualizando o quadro ocorrido em Eviema. Cleidinei Tobias da Silva, preso por matar Juarez Francisco Miguel, de 61 anos, afirmou que o tiro que acertou a nuca do idoso foi acidental. O crime aconteceu no final da tarde de sexta-feira e Cleidinei, ele se apresentou à polícia na tarde de domingo. Em depoimento à polícia civil, ele alegou que foi até a casa da vítima para se desculpar de um mal-entendido e, em certo momento, estava segurando a esbigarda calibre .22 com o dedo no gatilho. Segundo o que ele disse, foi quando Juarez esbarrou na arma. Com isso, segundo Cleidinei, houve o disparo acidental que acertou o idoso na nuca. Estranha essa história. Estava segurando, esbarrou, acertou na nuca, esbarrou de costas. Bom, após o depoimento e o resultado dos laudos periciais, a delegacia de polícia civil da cidade encerrou o inquérito e indiciou o Cleidinei por homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de posse regular de arma de fogo. Isso foi o que ele disse para a polícia. Estranha. Estou tentando imaginar a cena que ele relatou. Ele estava lá, foi conversar de boa. Segundo ele, foi conversar de boa. Quem que conversa de boa com uma arma na mão, com o dedo no gatilho? Aí, se você está conversando de frente aqui, porque você não conversa de costas, você conversa de frente. Aí, a pessoa resbalou aqui, opa, pá. Aí, saiu o tiro. Se a pessoa está de frente, a bala tinha que acertar no peito, na perna, mas a bala, será que ela veio assim, fez uma curva e acertou a nuca? É estranha essa história. Bom, é o que ele disse para a polícia. A polícia vai fazer o seu trabalho. Eu só levanto esse questionamento, porque a história, como ele contou, é estranho, né? Muito esquisita essa história. Muito estranho. Taca o dedo no gatilho, a arma resbalou, mesmo que passasse de lado. Ou estava conversando com a arma assim? Ou ele agachou para conversar? É, a história é meio estranha. Eu estou tentando imaginar que, se alguém tiver alguma hipótese, pode falar. Mediante ao que ele falou. Foi isso, né, produção? Eu não errei aqui a minha interpretação no texto, é isso mesmo. Então, ele disse que estava conversando com o dedo no gatilho, a arma aqui com o dedo no gatilho, conversa, você conversa aqui. Aí, você conversa assim? Quem que conversa de boa com uma arma na mão? Eu nunca vi. Pode ser até policial para conversar de boa com a arma na mão. Mas a história não... Eu que não sou policial investigador, não sou perito, achei estranha a história. Vamos falar de um adolescente de 17 anos que foi baleado por uma dupla quando estava com amigos no cruzamento das ruas Rosa Ferreira, Rosa Ferreira Pedro e Jeromita Maria de Souza, na região do bairro Portal Caiobá. Ok, foi na região do bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. Os amigos correram e não há informação se também foram feridos. O adolescente foi socorrido pelo pai, o rapaz foi levado para a unidade de saúde mais perto e depois transferido para a Santa Casa. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Nós estamos buscando atualização, inclusive com a polícia civil e qualquer novidade nós voltamos a falar do assunto. Mas esse adolescente ficou ferido após ser baleado. A informação é que ele estava com outros amigos e no momento do disparo teria sido uma dupla que chegou para efetuar o disparo ou os disparos. Ele foi ferido, foi socorrido e está internado. A gente só não sabe se outras pessoas, não há informação porque os amigos correram, se alguém ficou baleado, machucado, ferido, se pegou de raspão em alguém. Nós estamos levantando todas as informações com a polícia, mas fato é que esse adolescente está internado. Olha, o mexicano que pretendia ingressar com droga sintética no Paraguai acabou preso no aeroporto. Nós temos uma reportagem na tela, vamos acompanhar. Gustavo Aron Merria Garcia, de 27 anos, foi detido no aeroporto internacional Silvio Petirossi, em Assunção. Segundo a Senad, Secretaria Nacional Antidrogas, ele saiu da cidade do México com escala no Panamá e tendo como destino final o Paraguai. A prisão foi realizada por uma força-tarefa coordenada entre os agentes especiais da Senad, funcionários da Diretoria Nacional da Receita Tributária e o Ministério Público. Na primeira abordagem, Garcia disse que foi ao Paraguai para uma viagem de turismo. Na mala dele, os agentes da Senad encontraram anfetaminas e metanfetaminas em três garrafas de bebida e quatro frascos de xampu. Os produtos apreendidos pesaram cerca de 10 quilos e estão avaliados em 300 mil dólares, cerca de um milhão e meio de reais. O mexicano foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas e levado para a base operacional da Senad. A principal linha de investigação sobre o caso é de que cartéis criminosos tentam estabelecer novas rotas e mercados para drogas sintéticas através do Paraguai. É, deu ruim para o mexicano, né? Deu ruim para o mexicano que tentou ingressar no Paraguai transportando o entorpecente. Ele foi flagrado no aeroporto, foi preso em flagrante por tráfico internacional de droga. Carga milionária, avaliada em mais de um milhão de reais. Você vê aí o momento em que as bagagens passam pelo scanner e você vê que a droga, ela aparece num tom diferente, né? Dentro das garrafas, inclusive, e em tabletes, né? E aí foi o momento em que a polícia conseguiu retirar ali dentro dessas garrafas o entorpecente, essa droga sintética que estava sendo transportada na bagagem. Achou que passaria tranquilamente. É que, na verdade, esses equipamentos, né? Esses scanners, eles já são elaborados, produzidos para que ele reaja e mostre ali, ah, tem um líquido, tem um pó. Se você colocar, por exemplo, um saco de farinha branca, não é farinha? Você coloca lá, vai passar, não vai dar problema nenhum. Ele não vai acusar. Agora, se for cocaína, por exemplo, que é um pó branco também, não deixa de ser um pó branco, você passar com giz e passar com cocaína, o giz ele não acusa, mas a cocaína ele acusa. Então, às vezes, eles tentam disfarçar, mas esses equipamentos têm uma alta tecnologia justamente para conseguir identificar e dificultar cada vez mais a tentativa dos traficantes de driblarem aí o sistema de fiscalização. Agora são 11 horas e 12 minutos. Você sabe aquelas pessoas criminosos, né? Que acham que estão seguros, usando um perfil fake para xingar, para ofender pessoas na internet, até mesmo para aplicar golpes? A polícia consegue rastrear e identificar esses criminosos virtuais com muito mais facilidade. O uso da tecnologia e do rastreamento, geolocalização também que é utilizada para conseguir identificar esses criminosos que tentam se esconder na internet, que não é uma terra sem lei. Por trás de um computador ou de um celular, o anonimato parece garantia de impunidade, mas só parece. Perfis falsos usados para cyberbullying e outros crimes virtuais podem ser identificados com a ajuda da tecnologia. Analisando os registros das conexões, a polícia consegue rastrear a localização e o dispositivo usado pelo bandido. Nós fazemos o caminho inverso do crime. Uma vez o crime é praticado saindo do autor até a vítima, nós fazemos o caminho de retorno até chegar ao autor. Em regra, na casa do autor. No meio dessas conexões? Exatamente. Das conexões, das ligações de internet que ele usa, das assinaturas que ele tem em perfis, tudo isso é utilizado pela polícia. No Rio de Janeiro, a delegacia especializada em crimes cibernéticos tem uma média de 8 a cada 10 casos solucionados com a prisão dos autores. Uma maneira que os criminosos usam para tentar dificultar o rastreamento é a distância. Mais de 90% dos estelionatos online, por exemplo, são cometidos por criminosos de estados diferentes dos das vítimas. Mas a comunicação entre as polícias passa com facilidade por esse obstáculo. Quem acha que sentado lá na cama dele à noite e vai fazer uma injúria racial contra uma pessoa ou vai fazer uma ofensa vinculada a... Mesmo que seja qualquer questão política a esporte contra alguém, pode esperar que a polícia mora, vai bater na porta da casa dela e ela vai responder. Seja uma ofensa comum, que tem uma penalidade maior, ou uma ofensa racial que gera até uma pena. É importante que cada vez mais as nossas autoridades que fiscalizam, que rastreiam, que identificam, que realizam o trabalho pericial estejam municiadas de tecnologia, de informação para as nossas polícias para que elas consigam identificar o mais rápido possível essas pessoas que tentam se esconder através da internet, de uma tela de celular ou até mesmo de um computador. Bom, e ainda falando sobre esse assunto, tem tudo a ver com o que eu vou dizer agora em relação à internet. Eu vou conversar de forma remota com o delegado titulado da Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, doutor Alex Júnior da Silva, sobre um caso de um influencer que foi preso por transmitir cena de sexo envolvendo adolescente. Doutor, muito bom dia e bem-vindo aqui ao nosso programa. É isso mesmo. Essa pessoa que está presa, esse influencer que está preso, a informação que eu recebi é de que ele até estaria colocando o seu nome para ser candidato a vereador. Ele foi preso justamente, a acusação que está pesando a investigação é de que ele teria transmitindo cenas de sexo com adolescente na internet, doutor? Bom dia, André. Bom dia aos espectadores do BORMS. Realmente, André, nós no mês passado recebemos diversas denúncias que davam conta de que esse investigado teria promovido na sua rede social uma live, uma transmissão em tempo real, onde ele aparecia tendo relações sexuais com uma mulher, em princípio, não identificada. Pelo diálogo que esses participantes do vídeo tinham, nós percebemos que a mulher, em que pese estava autorizando a relação sexual, era consentida, aparentemente, ela não estava autorizando a divulgação e nem gravação. Ela não tinha conhecimento, a gravação era clandestina. Em razão disso, nós instauramos um inquérito em princípio para apurar essa divulgação de conteúdo sexual não autorizado. Com o decorrer das investigações, André, nós constatamos que essa vítima tem 16 anos. Portanto, os fatos foram readequados ao Estatuto da Criança e do Adolescente na tipificação de pornografia infantil. Esse investigado já havia sido indiciado, recentemente, por crimes também relacionados a divulgações de conteúdo sexual, exposições, exposição de mulheres não consentidas. Então, ele havia sido interrogado, cientificado que as suas condutas estavam em desacordo com a legislação. Mesmo assim, ele reiterou a prática criminosa. É um indivíduo bastante popular na cidade, possui milhares de seguidores em uma rede social. E por isso, nós representar pela prisão preventiva desse investigado, que foi decretada, e nós conseguimos dar o cumprimento dessa prisão na noite de ontem. Certo. Doutor, só fazendo uma correção aí, eu não sei se passaram o nome para o senhor. Eu vi que o senhor me chamou de André. Meu nome é Bruno, mas eu acho o nome André bonito também. Não tem problema. Fique tranquilo. Não se preocupe. Imagina, que isso, doutor. Fique tranquilo. Mas vamos lá, dando sequência aqui nessa nossa entrevista. Doutor, ele chegou a dizer alguma coisa no momento que vocês realizaram a prisão desse influencer, né? Eu vou falar o nome aqui, que foi divulgado, inclusive, já pela imprensa, até pelo Campo Grande News, que é o Ellington. É o Ellington Flauzino, de 24 anos. Ele é o influencer que está sendo investigado nesse caso, né? Saiu aqui nos sites, e a informação que eu recebo até agora, neste exato momento, jovem de 24 anos. Ele chegou, doutor, a negar? Ele chegou a falar alguma coisa no momento da prisão ou não? Bruno, ele, realmente, é o que ele chamava por erão, né? Ele me perguntou por qual fato ele estava sendo preso, né? E eu expliquei para ele que era referente a esse crime de divulgação, a pornografia infantil. O princípio não esboçou a reação, mas o princípio aguardava já que essa prisão viesse a tomar. Ele é um indivíduo que tem feito essas publicações de forma frequente, né? São publicações que, muitas vezes, têm práticas criminosas, manobras com veículo automotor, mulheres, bebida alcoólica e direção. Enfim, tudo agariar seguidores, né? Ao tempo em que ele também utiliza essa rede social para promover, fazer marketing, publicações que ele, provavelmente, oferece renda com isso aí. Então, ele utiliza a rede social para práticas criminosas, né? Portanto, nós entendemos por bem representar por essa prisão enquanto ela se recolhiva. Certo. Bom, a defesa, certamente, né, do investigado aí está realizando o seu trabalho. A gente, inclusive, deixa o espaço aberto aqui para a defesa, né, do jovem, que caso queira se manifestar. Porque aqui, doutor, a gente faz um jornalismo muito coerente, muito certo. Nós noticiamos o fato e também, claro, damos o espaço, né, para que a defesa possa se apresentar. Então, o senhor já nos relatou que ele usava essas redes sociais justamente com o objetivo de angariar seguidores, mas cometendo alguns crimes até então identificados aí no processo de investigação. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui, tá? Dizer que o nosso programa está sempre à disposição para falar do trabalho de vocês, não só desse caso, mas de outros casos que sejam pertinentes aí do conhecimento da nossa sociedade, viu? Muito obrigado, Bruno. Nós que agradecemos. E a Polícia Civil fica à disposição para dar um grande abraço. Um abraço para o senhor e bom trabalho aí para toda a equipe também. Bom, tá aí, né, nós conversamos com o delegado que está cuidando desse processo de investigação, né, um influenciador jovem, Enfim, e usando da rede social, segundo a polícia, para cometer alguns crimes, né? Ele está sendo investigado, então, por essa... Por ter divulgado cenas de sexo na sua rede social, né, que seria uma adolescente. Segundo informações do delegado, a adolescente estaria tendo essa relação sexual de forma em que ela estava aceitando, não foi nada forçado, porém, ela não teria autorizado gravação ou até mesmo divulgação, né? Então, a polícia conseguiu identificar e colocou agora ele preso. Nosso espaço, mais uma vez, segue aberto aqui para as pessoas, para as autoridades, né, e também para a defesa do jovem que, segundo informações, seria candidato a vereador. Imagina só, imagina só. Por isso, investigue bem, né, aquele que você pretende votar, né, busque o histórico, o passado daquele candidato ou daquela candidata. Tá certo? Vamos dando sequência aqui no nosso programa, olha, um veículo desgovernado derruba muro e parede de cozinha e deixa uma mulher e crianças feridas. O caso aconteceu na cidade de Fátima do Sul, um acidente que nós vamos mostrando agora para você aqui na tela do Bora MS. Um caso, no mínimo inusitado, ocorreu por volta das 5 horas da tarde de ontem, no Jardim Tatiana, em Fátima do Sul. O condutor deste Volkswagen Saveiro tentava manobrar o veículo no quintal da própria residência quando perdeu o controle e atingiu esta casa vizinha. O impacto da batida foi tão forte que o carro derrubou o muro e ainda uma das paredes do imóvel invadindo parte da residência que ficou parcialmente destruída. Duas mulheres, sendo uma delas a moradora e uma criança, ficaram feridas e tiveram que ser levadas para o pronto-socorro do Hospital das Cias, onde receberam atendimento médico. As vítimas estavam na cozinha, que foi o cômodo atingido pelo veículo. O motorista não ficou ferido. O caso é investigado pela Polícia Civil de Fátima do Sul. Meu Deus, que susto! Imagina o susto para essa família, né? Imagina só o susto. Estavam ali dentro de casa, ficaram feridas, mas o veículo desgovernado, que acabou perdendo o controle da direção, bateu no muro e acertou dentro da residência. Meu Deus, ainda bem que ninguém ficou gravemente ferido, né? A gente espera que todos possam passar bem aí o quanto antes. Eu vou falar de um capotamento com morte na Gurimar, que você lembra desse caso? Tem atualização, nós mostramos aqui um jovem que tinha morrido, perdido a vida, nesse grave acidente. E, infelizmente, atualização de mais uma morte. Vinícius Gabriel Cardoso, de 19 anos, ele estava internado na Santa Casa, em estado gravíssimo, morreu na tarde de ontem. Uma semana após o capotamento que terminou com a morte de Miguel Bulgarim, do nascimento de 19 anos, na Avenida Gurimarques, no dia 6 de agosto. A confirmação da morte do garoto veio através do estabelecimento Dona Maria Sushi, onde ele trabalhava, por meio das redes sociais. O restaurante, que estava fechado desde o dia do acidente, publicou uma mensagem com uma foto de Vinícius. Abre aspas. É com grande tristeza que informamos que o nosso menino não aguentou. Vinícius Gabriel sempre será lembrado. Pedimos orações para que Deus o receba e que Deus esteja conosco. Fecha aspas. Disse a mensagem. Vinícius era um dos passageiros da picape em que, em decorrência do acidente, ele acabou fraturando a cervical e perfurou os dois pulmões. Um outro acidente de trânsito, mês atrás, ele havia quebrado a tíbia e quebrou uma perna também. Meu Deus do céu! Poucos meses atrás, ele já tinha sofrido um outro acidente. Teve que usar, inclusive, cadeira de rodas. Estava em recuperação, realizando fisioterapias. Vinícius estava ao lado do motorista e ainda na picape estava Miguel Bulgarim. os três estavam pela avenida ali, transitando, quando, segundo testemunhas, o motorista tentou desviar de uma moto e acabou caputando. Dói sentimentos aos familiares e amigos. Esse jovem que perde a vida agora, o Vinícius, já tinha sofrido um acidente há poucos meses atrás e sofrendo um outro acidente. Quase perdeu a vida uma vez, mas não escapou do segundo. A gente se solidariza aqui no local onde ele trabalhava, com seus amigos, com seus familiares. Dois jovens perderam a vida no mesmo acidente. Infelizmente, dois jovens estavam começando a sua vida, acabaram perdendo a vida, né? Os seus sonhos, os seus desejos, as suas ambições por conta de um acidente de trânsito. Que a gente possa ter mais consciência, respeitar a sinalização, respeitar o limite de velocidade se você estiver atrasado, meu amigo. Anda devagar, não estou dizendo se esse aqui é o caso, é o que parece, que o motorista pelo menos estaria em alta velocidade pela força e pela violência do acidente. Meu Deus do céu, que Deus possa abençoar e confortar o coração nesse momento de dor e de tristeza. Agora chegou a hora do 2 Minutos Band News, você confere as principais informações do Brasil e do mundo. Oi, bom dia para você. Eu sou o Pablo Waller e de maneira dinâmica vamos ficar bem informados com os 2 Minutos Band News. O Supremo Tribunal Federal segue com as audiências sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. As oitivas começaram ontem e vão até sexta-feira. Oito testemunhas de acusação foram chamadas, incluindo Fernanda Chaves, ex-assessora de Marielle, que relatou ter escapado dos tiros porque a vereadora a protegeu. O delegado da Polícia Federal, Guilhermo Catrambi, também depôs. Ele detalhou os interesses dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão apontados como mandantes do crime e criticou falhas na investigação inicial, como a falta de imagens das câmeras de vigilância. A investigação revela que o assassinato tinha como alvo proteger interesses de milícias na zona oeste do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para arquivar o inquérito sobre as joias sauditas. O relatório da Polícia Federal, que resultou no indiciamento de Bolsonaro, também está sob análise do procurador-geral Paulo Gonê. A defesa argumenta que com base em uma decisão recente do Tribunal de Contas da União, não há necessidade de devolver os presentes recebidos. No cenário internacional, Takashi Morita, um dos sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima, faleceu aos 100 anos em São Paulo. Morita, que viveu na capital paulista desde 1956, foi homenageado recentemente pelo centenário na Escola Técnica Estadual de Santo Amaro, que leva o nome dele desde 2019. Sobrevivente do bombardeio de Hiroshima em 1945, Morita estava a 1,3 km do epicentro e enfrentou os horrores da radiação e da destruição. Essas são as principais notícias do momento. Lembre-se que a próxima edição do 2 Minutos Band News é a 1 da tarde. Até lá! Está aí o 2 Minutos Band News, as principais informações do Brasil e do mundo aqui na tela da Band. Vamos acessar o site Top Media News? Está aqui a informação? Ah, está. Vai mostrar o site ou não? Não? Ah, então está bom. Mas a informação que a gente divulgou foi o Top Media News. para comemorar o primeiro dia dos pais de Gabriel de Araújo Leite Queiroz de 23 anos. Calma, segura o vídeo aí. Segura. Espera aí. Vou explicar para você. A esposa foi lá fazer o agrado para o maridão que é o... a Gabriel. A esposa que é a Tatiana Tatiana e Gabriel. Pronto. O Gabriel tem 23 anos a Tatiana e a Tatiana foi fazer uma graça para ele. Falou assim, olha, primeiro dia dos pais do meu marido 23 anos, jovem. a Tatiana e ela foi levar e ela é nova também, tem 20 anos. Ela quis romantizar e inovar e levar para ele um café da manhã na cama para o maridão. Mas parece que a surpresa não saiu como esperado. Será que tinha outra com ele? Vocês não vão contar casos de família não está nem no SBT mais, produção? Não podemos fazer fofoca. Será que ela foi levar o café na cama e o Gabriel estava com outra? Será que ele já tinha tomado café? Meu Deus do céu! você vai conferir comigo o que aconteceu com essa surpresa. A Tatiana quis homenagear o Gabriel e ela acabou sendo surpreendida. é daqui a pouco. Não, não vou fazer isso, eu vou contar agora. Vou mostrar? Eu gostei desse ângulo mais perto, mas aí mostra que minha barba é falhada, que eu estou passando minoxidil. você é lindo, bebê. Obrigado, só você que fala isso, que nem minha mãe mais está falando, está me iludindo. Eu estou meio para baixo hoje, eu estou meio triste. Eu gosto assim, amostradinho. Você sabia que aqui a gente apresenta o programa agora em modo selfie, estou segurando a câmera aqui, está vendo? E você vai ver o caso da Tatiana e do Gabriel. Ela foi surpreendida. Vamos ver por quê. Sobe o som, DJ. Vai. Amor, amor, ele já é dos pais. Olha lá, ele nem acreditando. Nossa, que preguiça, amor do céu. Obrigado, ele falou. Não é que... Caiu foi tudo? Imagina o desespero. Não foi outra que ele estava. Na verdade, estava com a outra na cama. A filha, né? Uma nenenzinha linda, maravilhosa. Olha, ele acorda, chega, ele está até assustado. Ele acordou meio assustadão lá, olha. Ela montou e você viu, tinha chocolate, tinha Nutella, duas barras de chocolate e café da manhã. De gente chique, filho. Presentinho. Olha só. Não, não vou falar que é do coisa não, porque não vou fazer merchan de nada. Cara, virou, foi tudo. Aí ele acordou, né? Aí ele acordou, falou, amor. Sensacional. Eles são de Cidrolândia. O vídeo viralizou nas redes sociais, né? Viralizou bastante o vídeo nas redes sociais. E o casal aqui, que coisa, olha só. Pegou de surpresa. Você vê que o homem, filho, o homem, você tem que ir devagar, é uma informação de cada vez. Tinha até um presentinho ali, né? Não vou fazer propaganda, não, porque não anunciei aqui com a gente. Mas, ó, mas foi tudo, caputino. E eu acho que a mãe, desesperada, foi pra acudir a criança, pra não cair em cima, né? Eita, nós, tá certo, tá certo. 11 horas e 33 minutos, pra você que se liga na tela da Band, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Ó, só lembrando que nós já estamos recebendo vários vídeos aqui, é, no nosso WhatsApp, para o quadro Zap da população. Você que tem um problema no seu bairro, na sua rua, pega o celular, filma e manda pra gente. Conta a história do que é que tá acontecendo. 9-9-3-2-1-2-3-3-3-3. A partir de segunda-feira, nós vamos começar a exibir aqui no programa, é, todos os vídeos que nós estamos recebendo, tá bom? Você vai mandando no Zap da população, 9-9-3-2-1-2-3-3-3-3. Não importa a cidade, não importa, não precisa ser só Campo Grande, pode ser o interior do estado de Mato Grosso do Sul. Manda pra gente, 9-9-3-2-1-2-3-3-3-3. Eu vou pra um rápido intervalo, e volto daqui a pouco, com mais informação na sua televisão. Esse céu bonito da nossa querida, Campo Grande, a Cidade Morena. Volto já. WIZARD, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilingue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na WIZARD, você pode fazer aulas presencial ou online, com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando, e ainda tem o acesso ao ISP, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. WIZARD by Pearson. Ligue 3-3-4-1-0-4-9-4. Você que procura materiais elétricos para a sua reforma ou obra, venha conhecer a GMN Soluções Elétricas e Energia Solar. Entrega rápida, preço justo e atendimento personalizado. Só aqui você encontra as melhores ofertas. Avenida Gunther Hans, 2209 Guarandi. WhatsApp, 67993503581. Telefone, 33413031. GMN, a solução que você precisa, está aqui. Muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios. Com o tempo, a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades. Mas, em alguns casos, a gente precisa de ajuda para superar. E o refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força. É a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais. Acesse cefaz.ms.gov.br barra refis2024. Consulte prazos e condições e aproveite. Governo de Mato Grosso do Sul. Imagem bonita da nossa querida Campo Grande, capital mulher. Ainda bem que vocês colocaram essa imagem, produção. Eu estava tomando água ali, quase que não deu tempo. Na hora que eu enchi o copo, a Natália falou assim, dois, um, e eu já virei o copo de uma vez. É igual quando você chega na sexta-feira e quer destampar aquela cervejinha. Não, pode. Não pode. Aprecie com moderação. A cerveja sem álcool pode, né? Não tem problema, né, doutor? Sem álcool não tem problema. Não tem problema nenhum. E toma sem... Como é que é? Glúten. É glúten? É, toma sem glúten também, que é bom. Essa que você toma, diretora, você não bebe? A senhora não toma nada que contenha álcool. O Mercy falou que você só toma deste lado, porque do outro lado você não toma. 11h40... 11h37 da manhã, a pessoa falando disso chega... Né? Ó, pelo amor de Deus, gente, é quarta-feira ainda. Wizard by Pearson, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, trazendo oportunidades para você. Unidade Chácara Cachoeira e várias outras espalhadas por Campo Grande, convidando você para aprender novos idiomas, tá certo? Vários outros cursos disponibilizados. Além do inglês, você pode aprender italiano, alemão, espanhol e francês. Então, aprenda hoje mesmo. Matricule-se já na Wizard by Pearson, que é a maior rede de ensinos de idiomas do mundo. Metodologia moderna, horários flexíveis, você tem acesso ao ISMI, que é o assistente pessoal e exclusivo da Wizard. Então, não perca mais tempo e nem o seu dinheiro, matriculando o seu filho e sua filha em outras instituições. Vá direto ao Wizard by Pearson, tá? Na Rua Geribá, 395, Unidade Chácara Cachoeira, 33410494. Ali é a matriz, mas são outras sete unidades espalhadas por Campo Grande. 33410494, Wizard by Pearson. Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilingue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem o acesso ao ISMI, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494. 33410494, Wizard by Pearson. Sela com a logo assim, ó. Enche a logo na tela pra quem tá em casa. Pá! Aê! Vamos mudar de assunto, falar de crise ambiental no Rio Paraná, que desencadeia impacto severo na população do cardume, né? Dos peixes. Ontem, inclusive, nós estávamos discutindo, e eu falei, Nath, mas é certo falar população de peixe? Ela falou, é certo. Nós batemos o Google, que é o pai dos burros, e ele explicou pra nós que não é errado você falar população de peixes. Mas o cardume, que é a população de peixes do mesmo jeito. Enfim, o fato é que o impacto ambiental está prejudicando, inclusive, comunidades de pescadores que dependem ali, né, dos peixes pra poder sobreviver e tem como sua fonte de renda. Os depoimentos demonstram a preocupação ambiental, e mais, a dificuldade no próprio sustento devido à escassez de peixes. Hoje, pra reivindicar, a abertura das comportas da SESP, Sérgio Mota, que há muito tempo vem fazendo nós sofrer com os rios baixos. Nossos peixes não estão migrando aqui pra cima, porque está muito, muito raso. Alguns rios já estão secos. Sou pescador há 12 anos, e esse tempo todo, mais das vezes que eu pesco é aqui no Rio Dourado. E eu nunca tinha visto e não vi ele baixo igual tá agora. Eu tenho mais de 12 anos de pesco nesses rios, e nunca vi tá igual agora. Não tem condições de pescar, tá muito ruim, muito baixo demais. Nós não temos água, não estamos podendo nem navegar por falta de água no rio. Sou pescador no Rio Dourado há 40 anos, nunca vi uma situação que dá pra gente navegar, que não tem condições, mas é difícil. Não sei o que vai acontecer. Se alguém não fazer nada por nós, nossa profissão vai acabar. Um estudo liderado pelo professor Fernando Rogério de Carvalho, da UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, revela que a usina hidrelétrica Engenheiro Sérgio Mota, instalada à altura dos municípios de Rosana e Bataiporã, está prejudicando gravemente a vida dos peixes na região da bacia do rio Paraná. Com as comportas fechadas, o fluxo de água que abastece o rio Paraná abaixo da usina é muito pequeno. E isso interfere diretamente no ciclo reprodutivo dos peixes, especialmente os peixes migratórios, como o pintado, o barbado, o jaú, Dourado, a Piracanjuba, que no início da estação chuvosa, começa a subir o rio para se reproduzir nos afluentes menores do rio Paraná, como o rio Ivinhema, Amambá e Iguatemi, que são importantes esses rios para a reprodução desses peixes e manter os estoques pesqueiros saudáveis no rio Paraná. A pesquisa destaca a urgente necessidade de políticas que conciliem a geração de energia com a preservação ambiental, assegurando a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e das comunidades que deles dependem. É esperado, espera-se que as hidrelétricas ao longo do rio Paraná, especialmente ali na região da usina hidrelétrica de Porto Primavera, eles respeitem as cotas mínimas de vazão para o rio Paraná, nas áreas ajusantes, tanto no período da seca e especialmente no período da chuva, quando o rio precisa ter um nível mínimo de água para a reprodução dos peixes. Então, se essas condições forem mantidas, então o rio, os peixes e as pessoas são minimamente impactados. Aqui no Rio Dourados, os pescadores profissionais também têm sido severamente impactados por essa situação. Eles dependem da saúde dos rios, para o sustento diário e veem na abertura das comportas da hidrelétrica uma solução urgente para aumentar o nível da água e revitalizar os estoques pesqueiros. A falta de água adequada compromete não apenas seus meios de subsistência, mas também a economia local. O Rio Dourados pertence à sub-bacia do Rio Iviema e à bacia do Rio Paraná. Nasce no município de Antônio João, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e tem 330 quilômetros de extensão, banhando 12 municípios até desaguar no Rio Brilhante. O Rio Paraná barra o Rio Iviema, ele funciona como uma barragem. Então aquela água que vem lá de cima, desde lá do Rio Dourado, ela chega no Rio Paraná, o Rio Iviema sobe quando o Paraná está cheio. Tudo que está acima dele sobe também. Quando o Rio Paraná abaixa, acontece isso aqui. O Rio Paraná abaixa, que é o caso que a gente tem agora, porque a água está presa lá na usina, lá em cima, o Rio Iviema escorre, escoa, e aí acaba puxando a água dos outros rios juntos. Isso leva, isso é um efeito da barragem, um efeito muito provável da barragem, sobre a estiagem, sobre a seca que nós temos nos rios, mas nas partes mais altas da bacia. A falta de água vai causar impactos diretos e indiretos. diretamente, ela vai causar a limitação de deslocamento dos animais, principalmente dos organismos aquáticos. Os efeitos são sentidos de forma muito impactante no Rio Dourados, e pescadores vivem momentos de angústia para manter o próprio sustento. Aí a gente questiona como a SESP, eles falam, a gente está cumprindo as normas da ONS. Será que essa ONS está vindo nos rios para ver o jeito que está? O peixe precisa de água, a água é viva, vida. Se não tiver água, como é que nós vamos sobreviver? Os pescadores da bacia do Paraná estão vendendo almoço para comprar janta, porque não compensa ir para o rio. Não tem peixe, está acabando os peixes? Não, não está acabando, não tem água. Nossos peixes estão sem desovar, tem dois anos que não desova. Então, assim, é um apelo que eu faço aos governantes do nosso estado, aos governantes que veem, olhem para a bacia do Paraná. No Mato Grosso do Sul não existe só uma bacia, e eles é focado na pupila dos olhos que é o Pantanal. Esquece a bacia do Paraná. Esse sofrimento nosso aqui está desde 2020. Só que esse ano piorou. Ainda de acordo com Maria Antônia, as autoridades sul-matogrossenses estão cientes da situação, mas ainda não tiveram um posicionamento a respeito do assunto. A nossa esperança é no Ministério Público Federal, porque eu já fiz para o IBAMA, existe aí uma frente parlamentar do meio ambiente que está sabendo desde o ano passado, eu estou fazendo um vídeo com dia, mês e ano, os rios, e até agora nenhum deputado da frente parlamentar do meio ambiente tomou providência. Como você sabe, quarta-feira é o dia do nosso quadro Fala Doutor. Recebo aqui o advogado João Pedro Souza Dias. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Vamos conversar um pouquinho, bater um papo, doutor, sobre FGTS. Nós mostramos uma reportagem até recente aqui no programa que falava um pouco sobre a questão do FGTS. E para a gente poder explicar para quem está em casa, doutor, o FGTS é pago pela empresa, certo? O colaborador paga o INSS, né? Isso. É valor integral ou é parcial o INSS? Parcial, isso. Tá, parcial. E a empresa paga 100% do FGTS, certo? Como que eu sei se a empresa está, de fato, depositando aquele FGTS corretamente? Perfeito. Bruno, primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? Você consegue analisar exatamente isso olhando o extrato do FGTS? Você vai abrir o aplicativo do FGTS e lá vai ter o extrato de depósito. Vai estar constando depósito, mês e ano. Sim. Inclusive, se a produção puder colocar em tela, exatamente isso. Temos aqui, Nath. Vamos colocar o momento exato aqui para a gente poder mostrar? Pode ir mais para baixo. Pode ir mais para baixo um pouquinho. Pode ir mais para baixo. Vai, 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 vai. Aqui já é suficiente. Temos aqui depósito, o mês e o ano e o valor depositado. Se tiver negativo é porque sacou. Se não tiver nada é porque é positivo. Segura aí, então. Beleza. Então, nós vamos mostrando aqui, ó, o depósito aqui referente ao mês, né? Exato. E aí o valor que foi depositado, certo? Isso. E aí você tem, então, o valor total acumulado, que seria o valor total que já foi pago referente aos outros meses. Exatamente. Tá. E esse FGTS, doutor, para quem está em casa nos acompanhando, quando o colaborador tem direito a sacar esse FGTS? Na legislação tem muitos requisitos. Uhum. Os principais, né, que eu vou tratar aqui, é o saque aniversário e o saque rescisão. Sim. O saque aniversário é aquele direito que o trabalhador tem. Uhum. Todo ano, caso ele seja optante, no mês do seu aniversário ele tem direito a sacar um percentual do que está depositado. Certo. Se ele não sacar naquele mês, ele tem até dois meses depois para sacar esse montante que ele tem direito. Uhum. No caso de rescisão, ele não vai receber todo o valor, não vai poder movimentar. Apenas 40%, que é a multa, em caso de rescisão. Ou, outra opção, mais comum, é no caso de demissão sem justa causa, se ele é optante pelo saque rescisão. E aí ele vai sacar tudo. Tanto a multa, quanto o valor depositado. Tá. Esse colaborador que, por algum motivo, ele não tem... É... Teve... Pediu demissão, né? Ele não tem direito de sacar todo esse valor. Vai haver algum momento em que ele possa sacar esse dinheiro, o valor integral desse recurso? Sim, se ele ficar até três anos sem nenhum vínculo de emprego, sem registro nenhum na carteira, vai poder movimentar todo o valor depositado. Ele também pode, para abater, no caso de financiamento de um imóvel, ou no caso de doença grave, de seus parentes também, ele pode sacar esse benefício, esse valor depositado de FGTS. Hoje nós temos a modalidade do FGTS do saque aniversário, né? Como que as pessoas podem optar? Quem, de repente, está trabalhando, né? Não teve nenhum desligamento, não foi demitido, ou não pediu demissão, tá lá trabalhando bonitinho, registrado. Também tem direito a esse FGTS, esse saque aniversário? Tem, sim. Se ele já é optante pelo saque aniversário, ele não precisa fazer nada, apenas aguardar. Agora, se ele não é, ele vai ter que abrir o aplicativo do FGTS e fazer a solicitação no próprio aplicativo. Se ele não tiver alguma dificuldade, ele tem que procurar, no caso, uma agência da Caixa. E o benefício é de imediato. Solicitou, é imediato. Agora, se ele quiser reverter, sair do saque aniversário para o saque rescisão, aí ele vai solicitar e depois de 25 meses ele vai ter direito, ele vai estar optante pelo saque rescisão. Até lá, ele continua com o saque aniversário. Certo. O FGTS, inclusive, ele pode ser usado hoje, por exemplo, para financiamento de imóvel também. Pode. Existem algumas outras modalidades, além do financiamento de imóvel, que, por exemplo, no... Talvez que se enquadre no Minha Casa Minha Vida. Existem outras modalidades também que pode ser utilizado? Existe. Eu comentei agora há pouco sobre doença grave. Sim. A legislação fala dessa possibilidade, né, de doença grave. Lá fala sobre HIV. Quem é portador de HIV também pode sacar. Quem é aposentado pela INSS também pode sacar, movimentar todo o valor depositado. Inclusive, quem é portador de câncer também pode sacar esse benefício, esse valor. Então, é importante quem está em casa nos acompanhando, o trabalhador, sempre estar consultando para ver se a empresa está fazendo o depósito corretamente do FGTS, porque é um dinheiro que, posteriormente, ele vai ter direito de utilizar. Mas, se caso, o trabalhador identificou que, olha, não está sendo depositado esse valor, constatou alguma irregularidade. Qual é o caminho mais correto para esse colaborador poder cobrar algo que é de direito, que está na lei? Então, o trabalhador tem algumas alternativas. Uma via alternativa judicial, outra administrativa. A administrativa, ele vai diretamente no Ministério do Trabalho e faz uma denúncia, reclamando exatamente isso, dizendo que há um atraso desse depósito. Ou ele pode procurar um advogado e entrar na justiça cobrando esse valor. Aí, ele pode tanto cobrar somente o valor em atraso, como ele também pode pedir a rescisão do contrato. E aí, ele vai ter direito a todos os benefícios. Décimo terceiro, férias e tudo mais. Certo. Doutor João Pedro Souza Dias, advogado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no programa, viu, doutor? Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado pela sua presença aqui. O nosso quadro volta na próxima semana. Ó, presta atenção nesse recado agora pra você que é fumante e gostaria de parar de fumar. Está acontecendo o curso gratuito Parar de Fumar em Cinco Dias. É um intensivão pra ajudar os fumantes a abandonar esse vício que tanto prejudica a saúde. Marina Romualdo tem as informações. Bom dia, Bruno, e a todos que acompanham o Bora MS. O curso para deixar de fumar em cinco dias está sendo realizado aqui em Campo Grande. E para falar um pouquinho mais sobre esse curso, vamos conversar agora com o médico Márcio Clay. Doutor, bom dia. Qual é o objetivo do curso? Olá, bom dia. A gente sabe que existe uma parceria da população que fuma e a gente sabe que o cigarro traz muitos malefícios pra saúde. Então, em função disso, o Hospital Adventista do Pênfigo oferece um curso de como deixar de fumar em cinco dias. O curso já começou, mas ainda dá tempo das pessoas participarem. O objetivo realmente é você parar de fumar. O que deve ser feito quando essa pessoa deseja parar de fumar? Bom, parar de fumar não é fácil. Se fosse fácil, não haveria fumantes. Então, pra parar de fumar, a primeira coisa é a pessoa querer parar de fumar. Ela tem que se decidir pra que pare de fumar. E uma vez que ela tome essa decisão, a gente trabalha com uma equipe de médicos, psicólogos, fisioterapeutas, orientadores, preparadores físicos, exatamente pra orientar e trabalhar com essas pessoas pra que elas consigam manter essa decisão. É sim totalmente possível parar de fumar. E como tá sendo a programação do curso? Quem pode participar? Onde deve ser feita a inscrição? Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. O curso já está em andamento, mas se você ainda quiser parar de fumar, ainda você tem uma chance. O curso acontece todas as noites, às 19h30, mas a gente recomenda que as pessoas cheguem um pouquinho antes, porque a gente antes verifica os sinais vitais, vê como é que tá a função respiratória, avalia como é que tá a saturação. E o curso está ocorrendo na rua Cândido Mariano, número 299. O curso é totalmente gratuito, mas é presencial, as pessoas precisam estar lá pra que a gente possa ajudá-las. E o curso ocorre até sexta-feira. Sexta-feira é o último dia do curso. Muito obrigada, viu? Então, Bruno, essas são as informações. E para qualquer outras novas atualizações, se você quiser participar do curso, pode estar entrando em contato por meio do telefone 99816-9800. Volto com você. Ó, tá aí o telefone pra você, 99816-9800. Quer parar de fumar? Bruno, eu preciso largar esse vício, tá acabando comigo. Vou falar, respeito quem fuma. Respeito. Não tenho absolutamente nada contra. Mas a gente sabe que as pessoas que fumam, é um vício... Tenta trocar esse vício de fumar, fazer alguma outra coisa saudável, por exemplo. É difícil, eu sei que é difícil. O tabaco, a nicotina, tem algo que é muito viciante. Assim como o açúcar, por exemplo, ele é viciante. Ele te causa uma dependência. Mas se você quer, é o primeiro passo, você tem que querer. Se você quer largar esse vício que está te fazendo mal, que pode te prejudicar, 99816-9800. 99816-9800. Para você ter mais informações aí, tá bom? Espero que você consiga largar esse cigarro, que eu vou te contar. Meu amigo, não é fácil. Não é fácil. É difícil para quem convive. O cigarro, ele tem um cheiro muito forte. Tem um cheiro muito específico. Aquilo fica impregnado na boca, na ponta dos dedos, na roupa. Uma coisa de louco. 99816-9800. Olha, reta final para quem está estudando para o Enem dos concursos, que reúne mais de 6 mil vagas na modalidade de empregos federais. Agora é hora de revisar alguns pontos principais e, principalmente, conseguir controlar a ansiedade. Nas aulas do curso preparatório, o Leandro revisa os conteúdos para a prova de domingo. Ele está inscrito para um cargo no IBGE no primeiro concurso nacional unificado, também chamado de Enem dos concursos. Ficar tranquilo algumas horas antes e não olhar mais nada. São 6.640 vagas de nível médio e superior em 21 órgãos do governo federal. Os salários variam de 5 a 22 mil reais. Com o apoio das forças de segurança, as provas estão sendo levadas para as 228 cidades de todas as regiões do país em que serão aplicadas. Os candidatos podem consultar no portal do concurso unificado o cartão de confirmação, onde consta o local onde farão a prova. A Paula estuda desde janeiro para conquistar um cargo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Para mim seria muito gratificante ter essa oportunidade, além da toda a questão da estabilidade. Os resultados finais estão previstos para 21 de novembro. O início da contratação dos aprovados deve acontecer a partir de janeiro de 2025. E na reta final, a dica para quem se preparou é tentar deixar o nervosismo de lado. E a ansiedade pode atrapalhá-lo, né? Quem está preparado tem que ter essa autoconfiança desenvolvida. Se ele não confiar nele, quem poderá fazer isso? Por isso, meu querido, minha querida, boa sorte para você. Mantenha calma, respira e não pira, porque senão você vai ficar louco, né? Com essa ansiedade toda controlando. E eu vou falar para você, eu sofro um pouquinho com a ansiedade. A gente sabe o quanto é difícil você conseguir controlar, você conseguir dar aquela freada, dar aquela segurada. E às vezes é necessário. Às vezes é necessário você parar um pouco, respirar, estar estudando aí demais, dar aquela respirada, controlar a ansiedade, né? Vai dar uma volta no parque, vai relaxar um pouco a cabeça, para você conseguir até entender que as coisas estão organizadas aqui na sua cabeça. Se você leu, se você estudou, você entendeu, elas estão memorizadas de alguma forma. Agora, para você conseguir acessar essa informação na sua cabeça, você precisa estar bem. Quantas pessoas, por exemplo, já deixaram, erraram no... Quem já tirou o CNH, habilitação, sabe do que eu estou falando. Todas as aulas vai muito bem. Chega na hora do exame, no dia, fica nervoso, erra a marcha, esquece o cinto, esquece o freio de mão, não engasga a moto lá na hora de sair e aí acaba sendo reprovado, por conta do nervosismo. Não adianta nada você ter o conhecimento, saber, mas não estar tranquilo. Tem que estar bem um dia antes, tem que comer comidas mais tranquilas, mais leves, dormir um pouquinho mais cedo, dormir bem, relaxar, ficar de boa, tá bom? 11 horas e 59 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Eu volto já já. Não sai daqui. Há 10 anos, na Ótica 1, começamos com um sonho que tornou-se realidade. Cada armação, cada lente, cada detalhe, foi traduzido em histórias repletas de orgulho, emoção e gratidão. Celebramos uma década de dedicação e paixão. Obrigado a cada cliente, colaborador e amigo para confiar em nós. Que venham 10, 20, 30 anos de Ótica Premier. Sempre colocando a solidão em primeiro lugar. Alô, aposentadoria, a melhor estrutura para você se aposentar sem sair de casa. Tem 65 anos ou mais, você pode ter direito a um benefício. Não tem 65 anos? Temos também as opções de aposentadoria por incapacidade, urbana, rural, por tempo de serviço, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão e pensão por morte. Temos escritório em Dorados e Campo Grande, atendendo todo o MS pelo 0800-555-9898. Não cobramos se você não ganhar. Da Terra Viva, nossa arte vibra. Festival de Inverno de Bonito 2024, de 21 a 25 de agosto. Shows com Alexandre Pires, Zé Ramalho, Norberto Cruz, Direto de Portugal, Sandra Sayolodum, Teodoro e Sampaio e muito mais. Acesse o site e confira a programação completa. Vem vibrar, vem viver o Festival de Inverno de Bonito. Realização Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito, para fazer dá certo. Olha, você está pensando em iniciar uma nova profissão? Então veja alguns dos cursos gratuitos que estão com inscrições abertas pela Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para a Juventude. São oito opções para iniciar uma nova carreira no mercado de trabalho. A Marina Romualdo volta com mais informações. Voltamos agora, Bruno, para falar sobre os cursos que a Sejuve está disponibilizando para a população campograndense. Estamos aqui com o assessor de mobilização e eventos, Evânio Vargas Padilha. Bom dia. Qual é o objetivo desses cursos? Bom, esses cursos realmente são para você que está procurando uma profissão, para você que está desejando desempenhar uma função, para ter o seu dinheirinho no final de semana, no final do mês. Enfim, aqui a gente disponibiliza vários cursos para você. Você que está aí nos assistindo. Totalmente gratuito. E aberto também para todas as idades e todo o público de Campo Grande. São, posso dizer alguns para você, que são vários, gente. Higiene e manipulação de alimentos, design de sobrancelha, extensão de cílios, tufinho e seda. Higiene e manipulação de alimentos, que acontece também em vários lugares, porque não é só na Sejuve, gente. E quando esses cursos têm início? Quem pode participar? Quem não pode? Como eu disse, todos vocês que estão nos assistindo. E todos os cursos nossos começam na segunda-feira. Alguns acabam no meio da semana, mas geralmente todos terminam na sexta-feira. Então, para você poder, de repente, saber direitinho como se inscrever, eu posso passar o telefone aqui, vai estar aí na sua imagem também, que é o 6733143577. É o WhatsApp para você ficar sabendo. Muito obrigada. E, Bruno, essas então foram as informações para esses cursos profissionalizantes aqui da capital. Volto com você. Muito bem. Presta atenção. O WhatsApp está aqui na tela. 6733144577. 3577. É, desculpa. Está no TP, o burro. Leu o TP. 33143577. Está escrito aqui na tela e eu estou querendo dificultar. Lê aqui embaixo. Ó, 33143577. Tem aquela tela das vagas lá para eu repassar para quem está em casa nos acompanhando? Para a gente poder mostrar. Tira o GC para mim, por favor, e enche a tela para quem está em casa. Ó, higiene e manipulação de alimentos, design de sobrancelha, extensão de cílios, tem higiene e manipulação de alimentos também, uma outra opção, noções básicas de inglês, empreendedorismo e desenvolvimento profissional, marketing digital, na linha do tráfego pago, é trafego, não é tráfico, pelo amor do nosso senhor Jesus Cristo. Você não vai pensar que nós estamos divulgando coisa errada aqui, não, tá? É tráfego, tráfego pago, né, do marketing digital. E educação financeira relacionado aos investimentos. Mas entre em contato pelo WhatsApp 3314 3577, tenha mais informações, esse número, por mais que seja número fixo, é o número do WhatsApp para você tirar as suas dúvidas. Vamos dando sequência no nosso programa, falando aqui de propaganda eleitoral dos candidatos que disputam as eleições de 2024. Inicia oficialmente a campanha nesta sexta-feira, a data marca o início da permissão de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas e outros atos eleitorais. eleições aqui na tela da Band. A campanha eleitoral vai começar oficialmente. Agora os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores poderão pedir voto com a propaganda eleitoral nas ruas e na internet a partir de sexta-feira. As propagandas em áreas públicas estão autorizadas após o encerramento do prazo de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral em 15 de agosto. A partir daí os candidatos podem usar bandeiras, adesivos e alto-falantes, bem como distribuir panfletos e realizar carreatas e comícios para divulgar seus currículos e suas propostas. Porém, há restrições. O que ele não pode efetivamente é, por exemplo, fazer outdoor. Isso é proibido pela legislação. E também fazer propaganda em sites de notícias. Ele pode eventualmente fazer na página dele, no site do partido dele, não tem problema. Agora, em sites notícias normais, não pode fazer propaganda. Pode fazer propaganda de forma geral, em redes sociais, em material impresso, pode participar de eventos, como reuniões, comícios, pode fazer visitas. E efetivamente, aí sim, já pedir o voto e informar o número a qual ele deva ser votado, aquele número que ele informou lá no pedido de registro da sua candidatura. Ou seja, está liberado todo e qualquer tipo de propaganda dentro daquilo que a resolução estabelece em lei. O horário eleitoral no rádio e na televisão terá início no dia 30 de agosto e vai até o dia 3 de outubro. As demais divulgações até a véspera das eleições. Noemir ressalta a importância dos candidatos observarem se suas propagandas não estão em desacordo com as leis eleitorais. A aplicação de multa que varia de 5 até 30 mil reais no caso de propaganda irregular. Se for propaganda antecipada, nesse período até o pedido do registro a multa varia de 5 a 25 mil. Mas isso aí precisa ter uma provocação à justiça eleitoral e aí esse pré-candidato ou mesmo candidato ele tem direito a ampla defesa a se defender daquilo que efetivamente ele divulgou, ele postou, ele colocou perante o público de forma geral. A legislação eleitoral proíbe desde 2006 a distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas e outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro. Em caso de necessidade de segundo turno em cidades com mais de 200 mil eleitores, acontecerá no dia 27 do mesmo mês. Graças a Deus que não está permitido mais aqueles carros do cão que fica tocando. Pode agora, mas é só se tiver o candidato lá junto. Mas era uma poluição sonora que Deus me defenda. Era o carro do candidato passando, carro do candidato subindo, carro do candidato descendo, virava aquele rolo. Era legal, era. Mas aí a justiça foi se adequando. São novos tempos. Lembra, na cidade do interior tinha muito isso, comício. Além do comício, tinha o showmício. E aí traziam grandes artistas. Isso criava uma disparidade de disputa porque quem tinha um poder aquisitivo maior conseguiria trazer artistas grandes e agradar o povo. A política do pão e circo. Para quem não leu o livro do príncipe de Maquiavel, quem já leu vai entender. Se você não leu, leia. Era aquela política do pão e circo. Literalmente, acontecia isso de forma muito explícita. As normas foram mudando, os tempos foram mudando e aí existe uma outra regra hoje disponível que são várias restrições. É permitido pedir voto, então, a partir de sexta-feira. é permitido fazer propaganda pedindo voto, material, gráfico. Claro, isso dentro das normas e dentro das leis. O que possibilita, de uma certa forma, uma disputa mais igualitária. Na prática, não funciona bem assim. A gente sabe. Né? Mas, enfim. Precisamos avançar cada vez mais. Olha, tem pessoas que são diferenciadas. E isso é fato. que se destacam pelo amor, pela profissão, pela resiliência, pela criatividade. E eu vou mostrar agora pra você um exemplo positivo que está circulando nas redes. A professora Milena Rosselli, ela seleciona ali, ou melhor, seleciona não, ela leciona na rede pública de Pilar, que fica no município de Alagoas. E nós estamos trazendo essa reportagem de lá porque ela é uma referência. Teve a ideia de usar a inteligência artificial para a dinâmica em sala de aula. Ela conseguiu criar fotos de como seus alunos da turma do segundo ano do ensino fundamental seriam em suas profissões dos sonhos. Sabe o que é melhor disso tudo? A reação da garotada. Vamos acompanhar. E incentivando os meus alunos a seguirem seus sonhos. essa é a moça do futuro. Essa aqui é a luna. Pode abrir. Sensacional, meu Deus. Que bacana, que criatividade, né? Você vê ali, a Nath falou muito bem, cada um reagindo do seu jeito, cada um é se imaginando no futuro. Cada um vendo a sua história de como seria, se projetando lá na frente, né? E olha que bacana, você vê a criançada ali, uns mais empolgados. Esse é advogado, ó. Esse ficou galanzão. Olha o outro bombeiro ali, ó. Eita! A outra queria ser aeromoça, né? E por aí vai, ó lá. Aeromoça, faceira da vida. Olha o piloto. Que legal. Que ideia genial, né? É a criatividade também do profissional de educação em conseguir trabalhar as perspectivas e o sonho dessas crianças. Porque elas se enxergam lá na frente. Isso aqui é uma forma de você materializar, né? E conseguir, de uma certa forma, palpar aquilo que você deseja. Mas como que eu seria um advogado? Mas como que eu seria um bombeiro? Mas como que eu seria um professor? E a professora disse na reportagem, são palavras dela que eu vou ler agora, em entrevista, né? Uma revista. Ela disse assim, olha, não combinei nada. Peguei eles surpresa. Apenas cheguei no outro dia com tudo pronto e expliquei pra eles que iria mostrar através da inteligência artificial a foto deles adultos para terem certeza de que são capazes de chegar onde quiserem através dos estudos, né? Disse aí a professora Milena. É a reportagem da revista Crescer. Eles pediram para os pais para fazer um quadro com a foto gerada pela inteligência artificial. Olha que coisa linda de se ver, bonita de se mostrar, né? Você vê aí essas crianças todas empolgadas e felizes ali vendo a sua imagem no futuro. Olha, infelizmente, uma notícia muito triste. Com 90% do corpo queimado, o rapaz morreu. Ele estava atuando no combate ao fogo no Pantanal. Informação do Campo Grande News, eu estou falando de Edson Genovês, de 32 anos, que morreu na madrugada dessa quarta-feira, infelizmente, na Santa Casa. Ele teve 90% do seu corpo queimado no início do mês, enquanto abria um aceiro com um trator em uma fazenda localizada no Pantanal de Mato Grosso Sul, na cidade de Corumbá. Nas redes sociais, uma irmã de Edson postou o que havia perdido o irmão nesta madrugada. No entanto, a família optou por não conversar com a imprensa neste momento. Ao Campo Grande News, empresária de turismo e ex-patroa deste rapaz, contou que, há cerca de dois meses, ele havia ido trabalhar na fazenda onde aconteceu o acidente. Ela disse que ele era um excelente menino, muito bom, palavras dela, foi uma pena. Saiu daqui, foi para essa fazenda e aconteceu isso. Estamos todos transtornados, só Deus mesmo, disse aí Odila Silveira que trabalhava com ele. Nossos sentimentos, rapaz que acabou perdendo a vida tentando salvar e conter o incêndio do Pantanal, tentando amenizar ali, passar com o trator em volta para cercar o fogo e justamente não permitir que ele se espalhasse e queimasse o restante da vegetação. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, fique na sequência com os donos da bola, Júlio Ordário e as principais informações do esporte. Tchau e até amanhã. Hora MS Oferecimento Ótica Premier Sua visão em primeiro lugar Piratininga e Jardim dos Estados Wizard Chacara Cachoeira Telefone três três quatro um zero quatro nove quatro GMN Soluções Elétricas e Energia Solar E Alô Aposentadoria Ligue zero oitocentos cinco 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 nove oito nove oito Música